Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao Speed Drive, o meu nome é António e se és novo aqui no canal carrega já o botão de subscrever e deixa aqui o teu like neste vídeo e segue-me também nas redes sociais que estás a parte de todas as novidades que vêm aqui ao canal. Pessoal, hoje vamos começar com a primeira alteração, vamos hoje meter um rádio 2Dino que é uma coisa que eu sinto muita falta de não poder ter e neste carro finalmente vou poder pôr aqui o rádio 2Dino, vamos hoje à Ignition Vortex que fica em Coimbra e se posso pesquisar aí no Facebook, rádios Android é logo das primeiras páginas, se não a primeira página que vos aparece e eles têm excelentes para isso e eu vou lá hoje fazer a montagem do meu rádio, por isso vamos agora até Coimbra pessoal, vou só buscar a minha namorada e vamos para Coimbra e depois vou lá fazer as gravações dentro da loja e ele vai-me instalar no carro, desde o rádio Android com a câmera traseira e entre outras coisas que ainda estamos a ver, mas a partir vai ficar uma coisa mesmo muito top pessoal, por isso acompanhem-me neste dia, neste vlog, vamos lá agora fazer uma montagem no meu rádio Android e estou muito ansioso por isto, por isso bora lá pessoal, até já! E aí 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 Bem pessoal, o rádio ainda está a ser montado, já estão aqui algumas horas, já para aí umas três horas, mas é normal, é uma coisa de dar muito trabalho e o Luís está a trabalhar imenso para isso e já não falta muito tempo e eu vou botar daqui a pouco o resultado final e vamos falar aqui um pouco com o Luís, que é para vos explicar o que é que ele faz aqui em concreto, por isso pessoal, vamos aguardar mais um bocadinho, já falamos. Bem pessoal, após algumas horas, algumas lentas horas estamos aqui, o rádio já ficou pronto, aqui no TT e ficou uma coisa mesmo que eu não queria, que era pôr um 2DIN para poder pôr os videoclipes, neste caso tenho uma câmara de baixo atrás, também o Luís instalou e também me instalou o módulo TT, que assim já tem os canéis de televisão, canéis básicos, mas mesmo assim acho que é uma coisa interessante, pelo menos eu gosto disso. Aqui chama-se English in Vortex, como já tinha falado em cima do vídeo, estamos neste momento em Coimbra, o que é que nos podes dizer aqui Luís, que tipo de serviço é que fazes em geral, além da montagem de rádios, que também tu envias o rádio para as pessoas, não é? Tem que montar aqui o rádio, manda-se para as pessoas. Sim, exatamente, viemos por CTT Express, normalmente viemos hoje, amanhã o cliente tem o rádio. É assim, esta loja começou por vender e instalar rádios Android, que é o foco da página que a doutora conhece, rádios Android LF, mas como isso não é muito, e eu sempre gostei do Car Audio, estamos especializados também em Car Audio, na venda de material da Focal, que é um material caro à hi-fi, não é aquele material para quem quer um som fazer barulho, e para quem quer muito qualidade. Depois, amplificadores e tudo, e personalização, luzes, pinta dip, tudo que é sólido. E rádios para todos os carros, em geral? Não é para todos, porque a X-TRONS faz aquilo que existe para a maioria dos carros, mas há outras marcas... Mas há rádios universais que também fazem isso? Os universais, que também conseguimos instalar em carros que não têm um específico, e depois conseguimos ter os comandos de volta a posicionar, com a interpreta apropriada, aquilo que falha em muitas instalações. O que puseste no meu, não é? O volante no volante ainda funcionam os botões com o rádio. E pessoal, se possas no Facebook escrever rádios Android, é como já tinha dito no início do vídeo, a primeira coisa que vos aparece, normalmente já conhecia a página através disso, escreva rádio Android no Facebook e aparece logo esta página. E veja o feedback. E veja o feedback, porque o rádio que tu me puseste foi um rádio de qualidade de topo. Qualidade de topo, com octa-core a 4 GB de RAM e o som ao nível de um rádio de qualidade. Como pudeste, podeste comprovar. E a imagem, e a imagem. Temos produção que está incrível mesmo. Só tenho a agradecer. Obrigado. E pessoal, vou deixar na descrição o link lá da página da Initiative Vortex, para vocês passarem por lá qualquer coisa. Manda a massagem aqui para o Luís, que tu me respondes rápido. O rápido é relativo. Sim, mas no mesmo dia ainda respondes. Estás a ter a página, pelo que eu já percebi. Por isso, por isso foi isto pessoal. Foi aqui um vídeo no qual vi montar-me ao rádio. Mais uma vez obrigado Luís. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar muito, dar o vosso like, partilhar e se inscrever no canal. Por isso é isso. Tchau. Tchau.